Música Estamos de volta com mais um episódio, rolê, de Pokémon Gold Bem, já vencemos os ginásios de Ecuratec, já conseguimos surf Agora, ela era para ser uma torre mais alta, mas ela foi queimada pelo fogo Uau Vamos entrar aqui O que? O que? Logo ele O grande rival Ah, é você Você queria ficar bem forte, então Vem em busca do Pokémon lendário, que supostamente está aqui Essa é a sua história, né? Bem, isso não vai acontecer Porque eu vou pegá-los Eu serei o melhor treinador do mundo Então um Pokémon lendário seria perfeito para mim Bem, de qualquer maneira, estou ficando cansado de ter um bobão com você sempre aparecendo Ah, uma outra coisa, eu tentei fazer o rolê lá para trocar comigo mesmo, para poder evoluir o meu hunter Para ter um Gengar, para ter um Gengar, né? Só que eu não consegui E eu fiquei pensando, mano, então será que eu continuo com o Gengar, ou eu pego um outro? Magnemática, que legal Ah, eu acabei decidindo continuar Pegar um outro Pokémon, no caso, para ser do time E eu decidi ficar com ele mesmo Eu vou zerar com um router E foda-se, não ligo Se em algum momento, tipo Sei lá, acontecer algo e Na cabeçada nele Acontecer algo e eu descobrir como Evoluir ele, sabe? De uma outra maneira Topzera, mano Vou fazer Mas A princípio, né? Eu me ferrei bastante com isso Não consegui nada Gastei mó tempão no calor desse quarto cheio de mosquito E não consegui nada E Drauzi está morto Drauzi Varela Eu vou botar uma Haunter Voto noturno Já estou sentindo o cheiro Do Golbat dele Ou Zubat Zubat Vai querer ficar dando bite em mim Mas vai morrer antes Ou não, não sei Ah, amanhã eu vou cortar cabelo Ficar careca de novo Ah, vai ser bem mais tranquilo Aguentar esse calor Desgraçado É bizarro que agora eu estou dormindo no quarto Que É o meu antigo quarto, sabe? E... Ele costumava ser fresco Só que agora ele está tipo muito quente Ah, porra, Haunter Agora ainda tem chance dele se machucar E... Chance dele errar o ataque Puta que pariu Vai, Haunter Até ataca Pelo amor de Deus, Haunter Que isso Que vergonha Aí, morreu Ou será que não Não, morreu sim Que vergonha, Haunter Morde esse bicho, Golbat Morde mais Morde mais Mais uma vez Tapezeira Rivaldo Mais uma vez Levou um Pé na bunda Vamos ver Se eu não vou pegar Um Pokémon lendário Bom dia, ninguém Que fale Gina Eu te acordei Você quer batalhar Eu vou ganhar dessa vez Estarei te esperando Na próxima Rota 34 De procura Certo Tchau Tutu Bem O que eu tenho que fazer Aqui Depois eu vou ter que usar Um TM Lá Que eu ganhei De quem? Daquele carinha lá Depois do Sududo Então Eu vou usar O Rock Smash Dele Pra Abrir um buraco Abrir um buraco Não Quebrar Essas paradas Aqui Só que eu tenho que ver Em quem que dá Pra colocar Porque tem gente Que sinceramente Eu não gostaria De botar Só a Billy Pode aprender Isso Então Mano Vou ter que Capturar alguma coisa Que possa ter isso E vou também No Pokestop No Pokesenter Então Eu consegui Pegar um Hatgate Ele pode Aprender Esse ataque Eu fui No centro Pokémon E Dei um Grau No HP De todo mundo E também Acabou Acontecendo Do Golbat Subir um level E ele Agora Pode usar Ataque Asa Wing Attack Como ele chegou Level 30 Eu botei Ele pra trás Sabe Porque Estou com 3 Level 25 E ele Level 30 Então Eu quero Dar uma treinadinha Para essa galera Que está Level 25 Principalmente o Drowsy Que daqui a pouquinho Deve evoluir E é bom Ter Pokémon Evoluído Né Mano Céu Tá muito quente Aqui Eu tô quase Metendo uma tesoura No meu cabelo Agora E amanhã Quando eu for cortar E ajeita Sabe Nossa senhora Ele ficou cinza Socorro Como se não Mais tasse calor Ainda tem um Porreiro de mosquito Eu tô Morrendo Ah sim Vou pegar Aquele item Primeiro Puta que pariu Drowsy Ah Nossa Eu não vi Que ia evoluir Ah Virei um Ipno Finalmente Nossa senhora Eu não tinha Eu ia cortar Essa pasta Mas eu não sabia Que ia evoluir Rapidez X Ninguém colocou Rapidez X Na bolsa Ó Ó Ó O que vai acontecer Aqui É Etei Suikune E Raikou Né Enfim A partir do momento Que você chega Aqui E você Assusta eles Eles vão poder Aparecer Em qualquer Mato Não Acho que eles Tem matos Específicos Pra ele Aparecer Tem um Outro item Lá E outro Cara Pra batalhar Mas eu Não vou Lá Não Tô De saco Cheio Daquele lugar É Eu vou Recuperar Recuperar É Vou recuperar A vida Do pessoal Rapidinho Vida Recuperada Todo mundo Tranquilão Pá Uma Dessas Casinhas Aí Tem um Cara Que Ito Agora Fui ver Uma Coisa Tava No Mudo Nossa Gravei Ai Que Desgraça Gravei Nove Minutos De Porrada No Mudo Bem A voz Não Tava No Mudo Mas Som Do Jogo Tava Então Ficou É Deve ter Ficado Um Pouquinho Escroto Né Mas Fazer O Que Vida Que Segue Vamos Usar Confusão Ver Se Vai Dar Certo Eu Eu Cara Podia jurar que de madrugada ia estar fresco Eu Tava rezando muito tipo Ah vou começar a gravar agora Que aí logo logo Que eu comecei a gravar as paradas das 10 da noite Um, que vai chegando mais Duas, três da manhã vai estar bem fresquinho Sem mosquito Ai ai Hum, Fluffy Pode crer, eu acho que eu vou arrumar um Faro Hum, agora eu vou sair daqui E eu também preciso arrumar um bicho de água logo Eu queria botar o Lapras, né, mas O único jeito de conseguir o Lapras Tem que ser numa sexta-feira e entrar na caverna lá Que tem Pegando a rua lá lá à direita Só que também pra fazer isso Precisa estar com um pokémon de água E eu não tenho, então Ah merda, me encurralou Externo Externo Eita Pessoal, me dita de um jeito estranho, né Eu tenho que fazer mais testes, mas eu não tenho tempo para pokémons Mas quando jogo sério eu me concentro bastante Uau, com o celular bonito, me dê o seu número de celular Que pretexto ruim para arrumar, pegar o número de alguém Cara, o seu celular é muito bonito Me dá o seu número Pra eu poder falar com o seu celular Vai, ai, pino Uau, subiu de live Skypul Pô, eu tava super achando que Ataque de piscícola ia Ver um dano bom nesses bichos Mas eu acho que ele não é de planta não Ou é Sei lá Vamos seguindo, vamos seguindo Pra cá tem a fazenda de Miltank Ou seja, tem o puerreiro de vaquinha ali Sabe, aquelas que a gente inventou no ginásio de Golden Hood Então, são essas aí mesmo Aquela máquina de batalha Eu só uso pra extrair ele, gente Slowpoke tem que resolver na cabeçada nenhuma É É, eu tava afim de arrumar um slowpoke Tá, continuou com esse porra Pensando em fazer o seguinte Eu ia ver como é que faz pra conseguir É, King's Rock Nesse Pokémon, né Que eu não faço ideia E Consegui um Um Fluffy Antes do Fluffy eu não lembro o que vem Uma Ripe, né É, uma Ripe pra virar Fluffy Pra virar um Faros Que aí eu fecho o meu time E também tem que arrumar o Slowpoke Só que eu sei onde conseguir o Slowpoke de boa Só é chatinho chegar num lugar, né Aquela Aquela cidade lá Ao sul de Golden Hood Tem duas maneiras de chegar lá E as duas maneiras são escrotas Ah, resolvo na cabeçada mesmo Ah, esse cara dá mó dinheiro, cara Muito bom Ah, mas tem um mosquito na tela Eu tô quase fazendo aquele rolê De pegar um isoporzinho Botar vários palitinhos de dente E ir empalando vários mosquitos E deixar na janela Pra eles olharem e aprender Ah, mano, eu não quero o topo pra você Não quero... Ah, ainda bem que você não pediu o número Ah, mais uma batalha Dava até pra ter fugido dela Eu acabei de voltar da ovelhinha Maconheiro Eugênio mandou o Poliwheel Poliwheel já é lutador? Que o Poliweg não é PoliRef é Mas o mesmo esse Poliwheel é Pelo visto, não Mas vai morrer mesmo assim Nível 28 Ah, mais gente Agora um Crab Morreu o Crab, muito fácil E enfim Chegamos Qual cidade? Não lembro qual era essa cidade não Ah, deve ter nessa placa Cidade de Ovelhine O porto mais belo de todo mundo Chegamos aqui É nóis Até o próximo vídeo Tamo junto Fala para que o inimigo cai É nóis Fala para que o inimigo cai É nóis Fala para que o inimigo cai É nóis